No dia 16 de novembro, decorreu o jogo da Juvenis de Voleibol Femenino entre o Sporting Clube de Arcozelo e o Sport Clube Leixões, onde a equipa de Matosinhos acabou por vencer a partida por 3 a 0. No primeiro set, a equipa das estreias mostrou-se mais forte, onde venceu este set com 10 pontos de diferença. Já no segundo e terceiro set, a equipa da casa mostrou-se cada vez mais forte e destemida, onde o parcial no segundo set ficou por 19 a 25 e no terceiro por 30 a 32. Nas bancadas, os pais e familiares destas jogadoras sabiam que iria ser um jogo bastante competitivo e difícil para ambas as equipas. Um jogo competitivo, um bom jogo, tem duas boas equipas e vamos nos divertir. Acima de tudo, tem que se divertir aqui, é para isso que elas também treinam. Mas, principalmente, serem uma equipa, quando elas vêm para campo, independentemente dos problemas que possam ter fora, aqui tem que jogar de uma forma coletiva e sendo uma equipa coesa. Penso que se vão empenhar ambas para obter o resultado que querem, que se vão dedicar, acho que é mais por aí. É um jogo difícil, porque o Leixões é o primeiro lugar do grupo, praticamente é o favorito para vencer aqui o escalão, um dos favoritos, não é? E vai ser um jogo mesmo difícil. Sabendo da dificuldade do jogo, deixaram uma pequena mensagem para as suas atletas. Estamos aqui para te apoiar e ajudar a prosseguir o teu sonho. Que se entrar para dar o melhor e mostrar a toda a gente o que é que ela vale e que mesmo que haja pessoas que não acreditem nela, para ela mostrar que realmente vale alguma coisa. Que continue a jogar como está a jogar, com agarra, com concentração, com humildade, principalmente respeitando o adversário e pronto, que vá para a frente, que seja feliz a jogar. Apesar da derrota, Luís Ferreira mostrou-se bastante orgulhoso das suas jogadoras e explicou a mudança de atitude na sua equipa. É um orgulho enorme treinar uma equipa assim, acho que tivemos muito bem, foi um jogo muito complicado, já sabemos que era uma equipa que nos ia causar muitas dificuldades, tem atletas de grande valor, mas acho que demonstramos que se estivermos unidos e com um grande espírito de equipa, conseguimos fazer frente mesmo a estas equipas mais fortes e o apoio da bancada foi fundamental. A parte mais importante não é do sistema tático, das indicações que pudemos dar, claro que nós vamos tentar fazer o nosso melhor para tentar ajudar, mas sinceramente o que fez mais diferença foi a cabeça das próprias atletas, o começarem a sentir que são capazes de fazer melhor, de disputar o jogo, que o jogo não está perdido logo desde o início, por mais forte que seja o adversário e que se nós dermos o máximo e lutarmos enquanto equipa, conseguimos fazer frente a qualquer um. Já João Vieira, treinador do Leixões, fez um pequeno balanço do jogo e suas dificuldades. Jogo este referente à quinta jornada do Campeonato Juvenil. Em primeiro lugar foi um jogo em que atingimos alguns dos objetivos propostos. O primeiro objetivo era conseguir a vitória e três pontos, que era muito importante para a classificação nós conseguirmos manter o primeiro lugar, continuar no lugar que nos garantiu o objetivo de apuramento para a fase final do Campeonato Regional, e esse primeiro objetivo foi alcançado. Depois tínhamos um segundo, que era fazendo isso jogando bem, com qualidade, com capacidade coletiva, a um nível que nós sabemos que podemos jogar. Fizemos isso no primeiro set, fizemos isso em alguns momentos do segundo e do terceiro, mas não tivemos uma consistência tão grande como gostaríamos. E o jogo da parte do Orgozelo foi bem conseguido, é uma equipa com capacidade organizativa grande, que defende muito bem, tem um serviço também agressivo, que nos cria em algumas alturas dificuldades, que nós não conseguimos contrariar sempre, também mérito do adversário. Fui acima de tudo continuar focada naquilo que estávamos a fazer. Nós temos uma estratégia de jogo entre serviço e bloco de defesa que deixamos de fazer bem, nós tivemos a ganhar 17-10, ou seja, um set praticamente controlado, a ganhar 2-0, pronto para fechar, e nós não conseguimos manter esse foco. Desligamos-nos muito cedo do jogo e encontra uma equipa como o Orgozelo, que luta muito, que tem também algumas individualidades fortes, que a qualquer momento entra outra vez no jogo e mesmo uma desvantagem grande, elas nunca desistem, e tem mérito também por isso. Feito o balanço de jogo, ambos os treinadores deixaram também uma pequena mensagem para as suas atletas. É sempre um hábito já de vários anos, fazemos isto, e algumas delas também já estão comigo há algum tempo, já estão habituadas, sempre no final do jogo, olharmos um bocadinho, não para os aspectos técnico-táticos do jogo, não, mas para aquilo que foi a união, o espírito, a agressividade, a intensidade. E depois, durante a semana, falamos sobre as coisas mais específicas do voleibol. Nestas circunstâncias, quer antes, quer no final, é sempre a parte do grupo, a união que queremos que aconteça, o espírito de entreajuda, e é sempre aquela mensagem que esta semana vai ser muito importante de trabalho, e preparar da melhor forma o jogo seguinte. Apenas dar os parabéns a todas as atletas, a toda forma como jogaram, estou muito orgulhoso daquilo que fizeram. No final, foi a vez das jogadoras fazerem um balanço do jogo e deixarem também uma mensagem às companheiras de equipa. Já sabíamos que o jogo ia ser complicado, no primeiro e sete não demos o que podíamos, no segundo e terceiro tentamos ao máximo, mas infelizmente o terceiro não caiu para nós, apesar de todo o esforço e dedicação, não conseguimos. Provavelmente entramos um bocado a medo, mas no terceiro e quarto, no segundo e terceiro, pensamos que podíamos mesmo, que nós somos capazes, e ficamos focadas e concentradas no nosso objetivo, e era o que era preciso fazer. Se acreditarmos, isto é nosso. Penso que foi um bom jogo da nossa parte, também do Arcozelo. Conseguimos o principal objetivo, que era levar os três pontos deste jogo, e não foi propriamente, apesar do terceiro, um jogo fácil, foi um jogo que, principalmente no último sete, o Arcozelo apresentou-nos algumas, uma boa equipa, e foi um bom jogo, eu penso das duas equipas. São uma equipa muito aguerrida, que mesmo assim, a estar a perder dois-0, lutaram até ao fim, e penso que nós fomos um bocadinho abaixo, mas conseguimos depois recuperar. Sim, claro, os pais são um papel muito importante na nossa vida desportiva, são eles que estão sempre lá a apoiar-nos, e principalmente nos jogos, são eles que estão sempre lá, mesmo nós estamos bem ou mal. O que eu lhes quero dizer é que, acima de tudo, espero termos uma boa época, já passámos por muitas coisas juntas, outros bons momentos, outros maus, mas espero que a nossa união esteja sempre até ao fim, e que no final dê certo. Perdendo ou ganhando, o importante é sentir em paixão pela modalidade, como também erguerem o bom nome do Valeu Nacional. E aí E aí Obrigado.